Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sandro Sampaio, especialista em tratamento de imagens há mais de 25 anos. E hoje eu vou te ensinar como você configura a sua área de trabalho. Como é que você organiza, como é que você prepara uma área de trabalho específica para um tipo de trabalho. Por exemplo, se você quer trabalhar com pintura, você pode organizar uma área de trabalho direcionada para a pintura. Se você vai trabalhar com um tratamento de imagem, você pode organizar uma área toda voltada para tratamento de imagem. Então nós vamos configurar, organizar, salvar tudo isso nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu peço a sua inscrição e um like para fortalecer o nosso trabalho. Então vamos para o vídeo. Eu vou pegar uma imagem qualquer, poderia ser uma imagem em branco, não tem problema. O Photoshop, ele está como vem de fábrica. E esse aqui, eu vou até dar um reset aqui nele. Não tem atalho configurado, está exatamente como o Photoshop vem. Então como é que a gente vai organizar isso aqui? O próprio Photoshop, ele tem algumas áreas de trabalho já configurado. Essa aqui é a básica. Mas eu tenho esse ícone aqui, então eu posso clicar e eu vou ter algumas áreas de trabalho. Por exemplo, se eu for trabalhar com 3D, quando eu clico aqui, ele vai organizar toda a área de trabalho direcionada para o 3D. Inclusive, o 3D, ele vai ser descontinuado nas próximas versões do Photoshop. Outro local, eu posso vir aqui, Windows, Workspace e eu posso escolher aqui, Graphic e Web. Então toda a área de trabalho que ele vai direcionar. Ou por exemplo, trabalhar com fotografia. Ele vai organizar toda a minha área de trabalho direcionada para a fotografia. Então eu posso criar. Eu vou voltar aqui para o zero. Vou deixar aqui como original. E eu vou esculhambar e vou organizar e nós vamos salvar essa área de trabalho. Vamos dizer que agora eu vou trabalhar com tratamento de imagem. Então eu vou escolher as paletas mais direcionadas para isso. Então aqui, eu vou pegar, vou puxar. Vou largar aqui fora. Vou pegar, puxar e largar aqui fora. Eu vou puxar todas aqui, deixar bem sem nada. Então coisas que a gente usa muito no Photoshop. Layers. Inclusive, eu tenho um vídeo que explica como se trabalha com layers. Vou deixar aqui nos cards. Então aqui, layers é importante. Channels é importante. Path é importante para trabalhar com seleção. Então esses três aqui eu acho que são super importantes. Então eu vou deixar aqui. Vou levar até ficar azul aqui do lado. E vou soltar. Pronto. Agora eu vou pegar aqui a propriedades e vou colocar. Vou puxar tudo aqui para fora. Você pode esculhambar todo ele assim. Sem problema. Para colocar dentro aqui das janelas flutuantes, você vai pegar adjustments. E vou largar lá dentro de propriedades. Quando ele ficou azul, significa que posso largar. Aqui está certo. Vamos pegar outro aqui. History. History eu uso bastante também. Inclusive, eu tenho um vídeo que ensina como é que você faz retoque usando o History. Eu vou colocar o History aqui do lado. E agora eu vou fechar aqui. Então eu tenho essas três paletas trabalhando juntas. Onde eu puxo, elas vão. Vou puxar para cá. E vou largar aqui o propriedades. Aqui embaixo. Quando ficou azul, largou. Então, e aqui eu posso organizar dessa forma. O que mais que eu posso usar para fotografia e tratamento? Eu posso vir aqui. Se a janela não tiver nenhuma, eu posso fechar as janelas. E se eu precisar delas, eu posso abri-las. Aqui, ó. Window. Onde estão todas as janelinhas. Então, eu vou buscar aqui o History. Que eu gosto de trabalhar com ele. Vou largar aqui do lado. E vou deixar ele como um íconezinho aqui, ó. Vou buscar também aqui o Histogram. Vou puxar ele aqui para fora. Que eu vou usar. E vou mudar aqui, ó. Vou trabalhar aqui com o Spand View. E vou trabalhar com Luminosity. E vou puxar para cá. Então, é uma paleta que eu também gosto de usar. Navegador, não. Swatch também não. Posso fechar. O que mais que a gente pode usar? Outra janela bem importante é o Info. Porque eu gosto de estar vendo. Às vezes, eu preciso pegar uma cor específica. Ele vai me marcando. Então, está tudo organizado. Então, essa janela também eu gosto. Vou deixar ela trabalhando aqui. Vamos colocar aqui embaixo. Swatch não precisa. Outras paletas também que são importantes. Vamos ver aqui o que mais. Temos aqui. Layer Components. Quando eu quero trabalhar com composição. Quero ter camadas para mostrar para o cliente. Um antes e depois também. Vou colocar aqui. Então, essa é a minha área de trabalho. Que eu acho interessante para fotografia. Outra coisa. Eu vou salvar atalhos. Então, eu vou vir aqui em Edit. Keyboard Shortcut. E vou mudar um atalho aqui. Então, para mudar o atalho. Você pode ir pelo menu. Ou pelas ferramentas. Então, eu vou vir aqui em Window. Arrange. E Tile. Colocar um comando aqui. Control Barra. Aqui ele está me dando sinal de atenção. E está me mostrando qual que é a teca. Qual que é o atalho. Que já está atrelado esse comando. Mas, para mim não tem problema. Esse atalho eu não uso. Então, eu vou. Eu posso dar um Accept. Ou eu posso vir aqui e salvar. Vou colocar o nome aqui de. Test. E ok. Vou dar um Save. Uma coisa importante. Esse caminho aqui. É onde ele salva todos os atalhos. Depois eu vou pegar e vou. Copiar esse caminho. E vou trazer um atalho aqui para dentro. Ok. Se eu tiver duas fotografias. Vou clicar aqui na casinha. Ele vai voltar aqui na área. Vou abrir. Essa outra foto. E aí eu vou colocar. Em vez de ir lá. Em Window. Arrange. Tile. Eu vou só clicar no atalho. Que vai ser muito mais rápido. Em vez de vir aqui. Window. Arrange. Tile. Eu vou só clicar no comando. Ele já vai colocar lá do lado. Ok. Agora eu quero salvar a série de trabalho. Então eu vou vir aqui. Window. Workspace. E tem aqui. New. Workspace. E eu vou dar um nome para ele. Vou colocar aqui. Tratamento de imagem. Tratamento. De imagens. E aqui ele me pergunta. Se ele quer que eu salve. E aqui ele está me perguntando. Quer que eu salve os atalhos. Quer que eu salve os menus. E os toolbar. Eu vou deixar para ele salvar tudo. Save. E agora eu vou dar um reset. Vamos abrir a nossa outra imagem. Só para deixar lado a lado. Ó. O atalho não funciona. Vou vir aqui. E vou. Tratamento de imagens. Ele já organizou toda a minha área de trabalho. Inclusive o meu atalho. É uma forma bem simples de organizar. E eu posso. Por mais que eu pegue. E desorganize aqui. É só vir aqui. Deixar no nome. E dar um reset. Ele vai sempre voltar para essa organização. Então eu vou ter meu Photoshop sempre organizado. Conforme a minha necessidade. Se eu for trabalhar com tipografia. Eu posso buscar. Janelas flutuantes. Que trabalhem com texto. Então eu posso vir aqui. Posso vir em estilos. Que trabalha com a parte de cor. Eu posso vir aqui. Em caracteres. Que vai ter a parte de parágrafo. Texto. E eu posso organizar uma área de trabalho. Por exemplo. Vamos dizer. Isso aqui não seria importante. Se é de just. Não seria importante. Seria importante os caracteres aqui. E seria importante os parágrafos. Pronto. E aqui o prop. Eu vou deixar aqui atrás. É a área de trabalho que eu quero nesse momento. Eu vim aqui em window. New. E agora eu vou colocar aqui. Que seria com tipografia. Salvo os atalhos. Ok. Vamos voltar aqui para o normal. E aqui nós podemos chamar. Tipografia ou tratamento de imagem. Ele vai organizar. A sua área de trabalho. Conforme a sua necessidade. Vou botar aqui. Um reset. Está bem organizado. Tudo aqui. Então essa é uma forma. Bem simples de organizar. Bom. Agora eu quero trazer os atalhos. Que eu já tenho. Em outra máquina. Ó. Eu só tenho. Aqui. Edit. Keyboard shortcuts. Eu só tenho aqui. Ó. O teste. Certo. E o tratamento de imagens. Porque é o trabalho que ele criou lá. Vou fechar todo o Photoshop. Mas primeiro eu vou copiar aquele endereço. Keyboard shortcut. Vou entrar aqui. E vou copiar. Só porque eu quero colar lá dentro. Fecha. Fecha o Photoshop. Eu vou deixar. Eu deixei aqui na minha área de trabalho. Sandro. Então eu vou primeiro. Copiar. Eu vou entrar naquele endereço. Tem o teste ali. E vou arrastar o Sandro aqui pra dentro. E vou abrir o Photoshop. Aqui. Abri o Photoshop. E agora. Eu vou abrir aquele meus atalhos. E eu vou ter toda a configuração. Toda a organização. Do que eu já venho criando. Há vários anos. Os meus atalhos. Então aqui ó. Vou abrir uma imagem. Vou vir aqui. Edit. Keyboard shortcut. E aqui dentro eu vou ter Sandro. Não quero salvar em cima. Ok. Por exemplo. Se eu clicar aqui ó. Alt. Command C. Ele me traz a curva. Colocar o nome. Use. Se eu chamar aqui agora. Um Command. Alt H. Vai chamar um Saturation. Então eu tenho atalho. Vários atalhos. Que eu venho já configurando. Há vários anos. E isso é uma maneira bem simples. De configurar o Photoshop. Então toda vez que eu escolhendo o Photoshop. É só eu vir aqui. E dar um Reset. Que volta tudo. Pra sua área. De trabalho original. Certo pessoal. Vídeo simples. Rápido. Se você chegou até aqui. E gostou do vídeo. Inscreva-se no canal. Deixe um like. E ative as notificações. E até o próximo vídeo. Um abraço. E ative as notificações. E ative as notificações. E ative as notificações.